A ideia da minha apresentação é que ela seja uma apresentação um pouquinho mais introdutória para que os meus colegas de painel possam entrar com exemplos, casos e que a gente possa levar adiante essa discussão. Como o Daniel já colocou, esse é um painel que se divide de uma forma bastante fragmentada em muitos temas. Então, acho que o nosso grande desafio aqui é como costurar esse tecido que envolve inteligência artificial, algoritmos, dados, ética. Enfim, acho que essa é a nossa missão aqui para esse painel no comecinho de tarde. Muito rapidamente, eu sou diretor do ITS. O ITS vem trabalhando bastante em temas ligados à inteligência artificial e uma dessas iniciativas se dá dentro dessa rede de centros de pesquisa, enfim, na qual o Luca, o Denis também fazem parte. E, mais especialmente, em 2017, no final do ano passado, essa rede fez um evento no Rio de Janeiro chamado Artificial Intelligence and Inclusion, muito com a ideia de que o futuro do debate de inteligência artificial passa por uma discussão sobre inclusão. Inclusão como uma chave importante, já que inteligência artificial pode ser uma tecnologia que vai aumentar ou diminuir o abismo entre pessoas de maneira muito mais sensível, muito mais significativa do que simplesmente conectados ou não conectados à internet. Desculpe pelo susto, isso foi feito de propósito, já que esse painel ocorre depois do almoço. Nós teremos mais três inserções como essa para garantir que vocês estão prestando atenção. Então, enfim, procurei um momento muito, enfim, de baixa atenção desse painel para emitir esse volume, esse barulho. Isso é tudo feito através de algoritmos, não sou eu que decido, não tenho nenhum controle sobre isso, o controle é absolutamente da máquina. O humano apenas faz a palestra. Então, só para fechar sobre esse evento, o evento que nós fizemos no Rio em 2017 virou um site que hoje em dia congrega os vídeos, os textos, a lista de leituras indicadas pelos nossos palestrantes. E para quem está começando a pesquisar temas de inteligência artificial, esse talvez possa ser uma boa porta de entrada. Então, convido vocês a dar uma olhadinha no site aiinclusion.org. Lá vocês vão encontrar esse repositório de materiais que nós preparamos para esse evento. Acho que pode ser interessante caso vocês queiram dar uma olhada e pesquisar um pouquinho mais de profundidade sobre esse tema. Bom, vamos lá. Para essa fala introdutória, preciso passar alguns recados que foram dados pelo meu moderador. A ideia é que eu faça uma fala que seja, sirva como guarda-chuva para os debates que nós vamos fazer no painel. Então, vou fazer uma fala até um pouquinho mais acadêmica, servindo aí como pano de fundo para o que a gente vai falar adiante. Tenho oito recados sobre esse debate envolvendo inteligência artificial, algoritmo, ética e regulação, enfim, nesse cenário bastante fragmentado. Então, começando pelo começo. Todo o nosso debate sobre inteligência artificial, ética, algoritmos, acho que ele pode retornar a um ponto que eu gosto sempre de mencionar e quem já me ouviu falar sobre isso, peço já, enfim, antecipadas desculpas. Mas, no finalzinho dos anos 90, especialmente em 1999, a gente vivia aí um período importante. Não só porque faltavam dois anos para a banda Strokes lançar seu primeiro disco, mas também porque, enfim, nesse ano, o professor Lawrence Lessig publicou um artigo chamado The Law of the Horse, o direito do cavalo. E aí a tese do artigo era uma tese de que a discussão sobre direito e tecnologia serve um propósito, procurando defender a noção de que é importante fazer esse match entre direito e tecnologia. E a tese desse artigo é a ideia de que nós, quando discutimos essa junção entre direito e tecnologia, é preciso chamar outras forças regulatórias para esse cenário. Num cenário ampliado em que direito, mercado, sociedade e tecnologia funcionam como um cabo de guerra de quatro pontas. Às vezes puxam para lados coincidentes, às vezes puxam para lados opostos. Estou colocando esse ponto inicial para a gente entender que o debate de inteligência artificial, algoritmos, ele é multifacetado. E simplesmente focar em apenas um quarto dessa equação nos gera um debate mais pobre, nos gera um debate que possa levar a uma solução que simplesmente vai ser ineficaz porque ela não percebeu que, eventualmente, se passar uma lei sobre determinado assunto, se não vier acompanhada de uma análise sobre a sua lógica econômica, como a sociedade a recebe e a tecnologia disponível para a sua implementação, talvez ela venha a naufragar. O mesmo vale para todas as outras forças regulatórias aqui colocadas. Então, isso é só um desenho de ajuste que acho que Lessig, no finalzinho dos anos 90, consegue montar um gráfico que ajuda a gente a entender uma série de assuntos importantes quando a gente pensa nessa interface entre direito e tecnologia. Especialmente sobre inteligência artificial e nessa sociedade cada vez mais permeada por algoritmos, acho que é importante a gente entender que é claro que é fácil entender os benefícios. É fácil entender como a implementação de mecanismos de aplicações de inteligência artificial podem tornar a nossa vida mais facilitada, mais confortável, mais eficiente, gerando novos modelos de negócios no setor privado, gerando novas implicações, formas de atuação por parte do poder público. E aí, essa nossa sociedade permeada por decisões algorítmicas, ela tem, é claro, de um lado, uma vantagem bastante significativa, bastante sensível. Por outro lado, é preciso perguntar em que medida nós estamos cientes de como essas decisões são tomadas, de como os nossos dados pessoais servem como a raiz para essa tomada de decisão e como isso nos afeta. E esse é justamente o debate que nós vamos levar adiante nesse painel. Um bom exemplo de como pode existir uma assimetria de informação sobre esse cenário de tomadas de decisões automatizadas, pode ser dado com um caso que frequentemente aparece nesses debates, que envolve o atendimento aos desempregados na Polônia. Esse caso é sempre lembrado, para quem não conhece, ele é muito interessante, vale a pena dar uma olhadinha. Você tem um relatório publicado pela ONG Panopticon, que é muito interessante sobre esse caso, num resumo muito sucinto dessa questão. Os centros de atendimento a desempregados na Polônia criaram um sistema automatizado para lidar com a possibilidade de recolocação dos desempregados. Você respondia a um bloco de perguntas, dependendo das suas respostas, você seria encaixado em três grupos. No grupo 1, estavam as pessoas que tinham múltiplas habilidades, mas que estavam desempregadas por uma situação muito específica, muito localizada e que elas facilmente conseguiriam se recolocar no mercado de trabalho. No grupo 2, as pessoas que têm uma habilidade específica, que fizeram a mesma coisa a vida inteira e que estão agora sem emprego e a sua recolocação no mercado de trabalho, ela passa por uma discussão sobre se ela conseguirá desempenhar outras funções que não aquela que ela desempenhou a vida inteira. E o terceiro grupo são as pessoas que sofreram algum trauma, uma crise, alguma situação na sua vida que torna a sua recolocação no mercado de trabalho mais dificultosa. São pessoas com dificuldade de sociabilidade, com dificuldade de aprendizado. Então, para atender os desempregados da Polônia, um grupo, um bloco de perguntas foi feito e, dependendo da sua resposta, automaticamente, você era encaminhado para um desses três grupos. Cada um dos grupos tem um pacote de soluções oferecidas pelo governo da Polônia diferente. O pacote é mais atrativo no primeiro grupo, o pacote é praticamente inexistente no grupo número 3. Então, acho que é fácil de entender que todo mundo quer estar no grupo 1, ninguém quer estar no grupo 3. O problema é, e se a sua vida te levar para o grupo 3, como é que você escapa do grupo 3, quais são os fatores que são levados em consideração pela máquina na hora de decidir, e esse tipo de alocação não passava por nenhum escrutínio relevante por um humano. Então, vocês conseguem perceber aqui como a simetria de informação pode ser bastante palpável. É uma situação em que a decisão que vai ser tomada pela máquina aqui é uma decisão de vida para uma pessoa sobre a possibilidade dela conseguir retornar ao mercado de trabalho ou não. É uma decisão de grande impacto. E aí foi preciso que uma ONG na Polônia ingressasse como ação judicial para ter acesso ao grupo completo de perguntas e a sua equação para entender como funcionava, em última instância, quase como que numa discussão típica de direito à explicação sobre como se dava a formação desses perfis nesse caso específico. Isso, essa assimetria de informação, mostra para a gente que o debate sobre inteligência artificial vai precisar contar com o apoio da academia. E aqui, quando a gente pensa em academia, a gente pensa muito nos tradicionais projetos de ciência e tecnologia, mas acho que é importante entender que, especialmente quando a gente fala em inteligência artificial, a academia vai precisar fazer um esforço que é o esforço de servir como tradutora de muitos desses debates para o público em geral. Se existe um cenário muito fácil de acontecer, é todo mundo tratar dos debates de inteligência artificial e algoritmos com as suas preconcepções de filmes de ficção científica. E quando a gente fala, essa semana passada mesmo, um robô sem querer, ou a gente não sabe, ou querendo, perfurou uma lata de spray de repelente de urso, não sei se vocês viram isso nos armazéns da Amazon, e as pessoas foram hospitalizadas porque o armazém ficou empesteado com spray de repelente de urso. Isso aconteceu porque uma máquina, enfim, furou lá um cano de repelente de urso. A internet, obviamente, ficou cheia de gente tweetando que começou o ataque, as máquinas já estão se organizando, enfim, essa é a reação normal, em que as pessoas tratam isso como nós e eles, enfim, humanos contra robôs. Isso não foi involuntário, faz tudo parte de um grande plano maior. Enfim, seria muito estranho se o Apocalipse robô começasse, enfim, com o vazamento de uma lata de repelente de urso, enfim, num armazém da Amazon no interior dos Estados Unidos. Mas, enfim, o fato é, já imaginou. Mas acho que esse é um momento em que a academia precisa servir como tradutora. Não só, eu sei que parece tolo, parece superficial, simples, mas esse é um papel crucial que a academia vai precisar fazer. Traduzir as pesquisas de ciência e tecnologia em inteligência artificial e em algoritmos e desmistificar. E aí, quando a gente pensa na redação do Enem desse ano, eu, pessoalmente, tenho sentimentos contraditórios sobre a redação do Enem. Uma parte grande da nossa comunidade, enfim, que discute, que se dedica a dados pessoais, celebrou muito a escolha do tema da redação do Enem como sendo dados pessoais. Um outro lado, eu acho que vale dizer, viu com alguma ressalva. E eu, às vezes, tendo a me colocar mais nesse segundo grupo, porque, se por um lado é muito interessante que os jovens tiveram que fazer a sua redação do Enem pensando sobre dados pessoais numa situação que, para eles, talvez seja a mais importante, que é, eu preciso tirar uma nota boa nessa redação, por outro lado, a forma como o título da redação foi colocado, manipulação de dados pessoais, manipulação de comportamento do usuário na internet através de dados pessoais. O próprio uso da expressão manipulação já é ruim. Manipulação não parece ser por bem. Manipulação parece algo que quer te prejudicar, com todo o respeito à farmácia de manipulação, mas a ideia parece que vão usar esse dado para algo que lhe é prejudicial. E as leituras de incentivo da redação do Enem, uma delas se chamava a ditadura dos algoritmos, e a outra chamava o que a internet esconde de você. Então, acho que essa visão um tanto quanto sombria de algoritmos, de tratamento de dados pessoais, acaba jogando a gente para um lado da história. E acho que é importante a gente ter uma visão mais equilibrada sobre esse assunto. E acho que, nesse ponto, a academia tem um papel importante a cumprir. Avançando, e aí já fazendo uma pergunta para o nosso moderador, nós temos vinte e poucos minutos. Então, tá. Porque a gente tem também uma contradição entre as instruções e o que aparece no painel. E aí, enfim, eu não sei se o painel está conectado à internet, eu aprendi que a gente nunca pode confiar nas coisas que estão na internet. Então, enfim, não estou confiando nessa contagem. Que bom que vocês não veem. Enfim, nossa, dramático. Vamos lá. Então, pensando um pouquinho e caminhando para a segunda e última parte dessa conversa, feito esse panorama, vamos olhar com um pouquinho mais de detalhe duas questões que me parecem importantes. A primeira é, como esse debate tem sido tratado internacionalmente, o que tem sido feito, como tem sido pensado o tema de ética, inteligência artificial, algoritmos e uma possível, se é que desejável, regulação. Diversos países têm as suas estratégias nacionais sobre esse tema. Obrigado. Que legal que a gente teve agora o direito à revisão humana, que confirma a máquina. Lascado. Mas, muito rapidinho, então, de um lado, pensando nas estratégias internacionais, a gente tem, se a gente der uma olhadinha, por exemplo, no Japão, o Japão tem dois documentos sobre inteligência artificial e robótica. Uma estratégia nacional para robótica e uma outra para inteligência artificial. E, nas duas, uma linguagem muito comum é a ideia de que a sociedade japonesa quer se tornar uma sociedade sem barreiras para robôs. É uma, como é que é? Robot Barrier Free Society. Muito a ideia de que o japonês deve se acostumar, no dia a dia, a se relacionar com uma máquina para os mais diversos tipos de contratação, para os mais diversos serviços, que o humano não estranhe que, eventualmente, do outro lado de uma relação jurídica, você tenha, representando o seu contratante ou contratado, um dispositivo automatizado. Isso aparece de forma bastante reiterada na estratégia japonesa, tanto no que diz respeito à produtividade, mas também a uma série de outras áreas. E aí eu chamo a atenção que, até na estratégia de industrialização e automatização japonesa, a ideia de personalização, de customização aparece. Se você for dar uma olhadinha na segunda fase de implementação, ali o quarto retângulo é a trivialização de um concierge pessoal para a sua vida, ou seja, a ideia de um assistente virtual que cuida das diferentes demandas da sua vida. Bom, de onde virá isso, se não do tratamento de dados pessoais, que é o tema que une esse painel. A mesma discussão surge na estratégia nacional da China, que se dedica, de forma muito clara, a gerar investimentos em pesquisa, em desenvolvimento de pesquisa, para que, até 2030, a China possa alcançar uma dominação global na área de inteligência artificial. A estratégia chinesa é muito clara. Até 2020, aumentar o nível de investimentos. Até 2025, ter criações genuinamente chinesas na área de inteligência artificial. E, em 2030, ter uma dominação global nessa área. Então, acho que isso está bem claro na estratégia chinesa. Eu vou avançar um pouquinho rápido aqui, na estratégia francesa, na americana, que eu queria desaguar numa discussão que acho que é importante para esse painel. Talvez vocês tenham visto esse caso, que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, em que esses dois amigos se encontraram um dia de noite para assistir a uma partida de futebol americano, e um deles foi dormir, beberam um pouco, e no dia seguinte um deles apareceu morto. E a polícia, na investigação, óbvio que o principal suspeito parece ser a pessoa sobrevivente, enfim, desta noite, em que os dois estiveram juntos. Mas a polícia descobriu que tinha uma outra pessoa na casa. Essa outra pessoa era a Alexa. E algo interessante aconteceu nesse caso, em que a polícia procurou, então, obter os dados de áudio da Alexa, porque ali poderia aparecer algo de revelador sobre o que aconteceu naquela noite, naquela casa. A Amazon respondeu nesse processo, contestou a produção dessas provas, com dois argumentos. O primeiro é, não posso te entregar os comandos de voz que foram feitos pelos humanos naquela noite para a Alexa, porque isso viola a privacidade dos envolvidos, isso viola a privacidade das pessoas que estavam naquele recinto. E, mais surpreendentemente, a Amazon também disse que não podia entregar os comandos de voz, ou, desculpa, as reproduções de voz da Alexa, porque isso representaria uma afronta à liberdade de expressão da Alexa. Acho isso interessante, porque você começa a ver a empresa montando a tese de que o discurso automatizado, ele também é protegido pela primeira emenda nos Estados Unidos. Ele também é protegido como algo que nós chamaríamos de liberdade de expressão. E a pergunta que a gente faz é, será que eu preciso de um ser humano para que ele seja o ponto de imputação da liberdade de expressão, da proteção de um direito? No final das contas, acabou-se que a pessoa, o humano, abriu mão, enfim, da sua privacidade, e a Amazon também acabou, enfim, providenciando o comando de fala da Alexa. Mas não deixa de ser interessante, especialmente porque a gente já tem jurisprudência nos Estados Unidos, que... E aí eu preciso de cinco minutinhos só para fechar, tá? Que nos Estados Unidos dá a proteção da liberdade de expressão ao algoritmo. No caso Zhang versus Baidu, ativistas chineses nos Estados Unidos queriam obrigar o Baidu nos Estados Unidos a não filtrar os seus resultados de busca. E eles processaram a empresa chinesa nos Estados Unidos para que o algoritmo não fosse filtrado e perderam. A Baidu conseguiu nos Estados Unidos a proteção de que o algoritmo em si é uma manifestação, é um discurso, é uma forma de dizer alguma coisa. E por isso é protegido dentro da primeira emenda nos Estados Unidos. Eu costurei esse debate maior porque, como muitos de vocês sabem, e aqui eu vou passar para o ponto que me interessa, na Europa está sendo discutido, no Parlamento Europeu, a ideia de se dar personalidade jurídica a robôs inteligentes. Algo que, para muitos do meio jurídico, causa grande espanto. Enfim, para que dar personalidade jurídica a dispositivos não humanos? Será que isso é uma boa ideia? Acho que vale lembrar que isso não é inédito no direito, enfim, as próprias pessoas jurídicas, enfim, nasceram dessa construção, de que o conjunto de pessoas organizadas para determinado fim recebe uma personalidade jurídica autônoma. Outros vão questionar, dizendo, tudo bem, mas as PJs, enfim, tirando as fundações, são reunião de pessoas. O que são esses robôs? Será que eles não deveriam ser entes despersonalizados? Sem querer entrar aqui numa discussão jurídica absolutamente bizantina depois do almoço, acho que vale a pena a gente pensar que a lógica de personalidade jurídica para máquinas leva em consideração dois fatores. O primeiro é entender o que são decisões automatizadas e, como decisões são tomadas, chamá-las mais para próximo de uma caracterização humana. Acho isso ruim. O simples fato de se tomar decisões não é necessariamente algo que apropria ou que traz automaticamente uma roupagem de personalidade jurídica típica de pessoa natural. Por outro lado, o que chama muita atenção é a questão dos danos. E aí acho que esse é um tema que esse painel vai tratar, que é saber se dar personalidade jurídica para carros autônomos ou outros dispositivos é a melhor solução, especialmente porque tudo isso vem dentro de um cenário no qual a Mercedes, por exemplo, anunciou que já há algum tempo atrás, enfim, que os seus carros inteligentes privilegiariam as pessoas que estão dentro do carro em detrimento das pessoas que estão fora do carro. Então, essa decisão algorítmica teria um impacto bastante sensível para aqueles que não estão no carro. Eu vou pular a parte de doutrinas que eu tinha trazido aqui só para a gente pensar num último ponto e aí eu encerro. Que é o seguinte, esse tema todo vai ter que ser vertido para o ordenamento jurídico brasileiro. E a gente precisa entender se o nosso ordenamento jurídico está pronto ou não. No que diz respeito à responsabilidade, talvez o Brasil tenha uma vantagem frente aos nossos colegas europeus por nós termos uma experiência sobre responsabilidade civil de natureza subjetiva, objetiva, bastante construída dos nossos tribunais. Acho que vai ser importante entender em que medida a responsabilidade objetiva do CDC consegue ser aplicada para essas situações. Na doutrina americana, você tem um debate muito interessante sobre se afirmarmos uma noção de respe subjetiva que é baseada numa noção de culpa. A pergunta que eu faço para vocês é culpa de quem? Culpa da máquina? Culpa do desenvolvedor? Porque algo interessante acontece com relação a carros autônomos. Por exemplo, se o carro autônomo já for mais hábil na direção do que o humano, será que o fabricante deveria retardar a sua inserção no mercado apenas porque ele não tem, talvez, o grau de perfeição que algum outro concorrente tenha? Imaginando que você, que já existe um padrão no mercado de carros autônomos. Você é um competidor, o seu carro autônomo não tem, não é, enfim, tão aperfeiçoado quanto aquele que já está no mercado. Mas o seu carro já é melhor do que um motorista humano. Será que você deve se basear pelo quê? A baliza é o quê? É a média do motorista humano ou é o estado da técnica dos carros autônomos no mercado? Mas, gente, longa história para fechar com uma discussão sobre dados pessoais, que é a raiz desse nosso painel. Quando a gente se move para um debate sobre dados pessoais, eu acho que vale a pena a gente pensar no futuro dessa discussão de uma forma um pouquinho mais alongada. E aí eu queria me apoiar num texto recente da professora canadense Tereza Scassa, publicado em setembro desse ano, chamado Data Ownership, que é bem interessante. A tese da professora é que quando a gente trabalha com dados, a gente geralmente pensa em proteção de dados. Só que é bom lembrar que o elemento dado é trabalhado em outras áreas do direito. Dados, quando reunidos numa base de dados, são protegidos por direito autoral. Dados podem ser protegidos por outras áreas do direito também. Então, pensando aqui numa bola dividida entre proteção de dados, direito autoral, direito empresarial como um todo, a gente precisa discutir, talvez, um tema mais amplo, que é a governança desses dados pelo direito e entender o que pode ou não ser feito com eles. Só para a gente lembrar que proteção de dados, às vezes, é uma caixinha, é uma nós, num oceano, na verdade, de tratamento jurídico sobre dados. Vou só fechar dizendo que esse debate sobre regulação e sobre direito deve ser pareado com uma discussão ética e, para isso, se movem diversas declarações e um debate europeu que eu tenho certeza que vai ser trazido aqui no painel. E com isso, e com isso, eu encerro, pedindo desculpas aqui só por ter passado um pouquinho do tempo que me foi colocado e deixo aqui meus contatos para a gente continuar esse debate. Tá bom? Obrigado.